A igreja de Nossa Senhora do Monte, em Olinda, foi construída originalmente em 1535, ano de fundação da cidade, a pedido de Duarte Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco. Os monges beneditinos construíram ao seu redor um mosteiro, onde viveram por quatro séculos. E desde 1963, são as monjas beneditinas que vivem aqui. Dom Paulo ficou preocupado com a manutenção do prédio histórico. Para a celebração, inclusive, o altar precisou ser deslocado mais à frente, pelo risco de desabamento da coberta do presbitério. Nós pedimos, solicitamos, rezamos, imploramos que os órgãos competentes, o IFAM, o FUNDARP, quem de direito, olhe com muito carinho para as irmãs, as monjas beneditinas que aqui estão, e para este mosteiro, pela sua riqueza histórica, pelo significado tão grande para a nossa história, para a nossa cultura e para a humanidade toda. As monjas beneditinas dedicam-se à vida de oração e recebem os fiéis na igreja aos finais de semana para a missa. Da comunidade original, que chegou no século passado, ainda vive a irmã Maura Maria, com 93 anos. Com a presença do bispo, no entanto, todo o mosteiro se renova. Para nós, monjas, e também para o povo fiel daqui do bairro do Monte, é uma alegria imensa receber o nosso pastor, o nosso arcebispo Dom Paulo, nesta celebração eucarística que foi belíssima, e que ele passou nesta confiança para nunca perdermos a fé, a alegria de sermos povo amados e acolhidos por Deus. A Igreja do Mosteiro do Monte é o primeiro templo cristão de Olinda, dedicado à Nossa Senhora. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.